Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e começamos mais uma edição do Governo Agora. A Receita Federal abriu hoje consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, e também a lotes residuais de anos anteriores. O dinheiro estará na conta dos contribuintes no dia 17 de junho. São mais de 5 bilhões de reais, segundo o fisco. Para saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. Inaugurada hoje no Rio de Janeiro a Sala de Comando e Controle, que vai monitorar as operações nos aeroportos das cidades que vão receber os Jogos da Copa América. A repórter Alessandra Lago foi lá conhecer e traz as informações para a gente. A Sala Master de Comando e Controle, aqui no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, no Rio de Janeiro, vai monitorar e gerenciar operações de aviação civil durante a Copa América. A competição acontece em cinco capitais brasileiras entre os dias 14 de junho a 7 de julho. A sala vai fazer a integração e o compartilhamento de informações em tempo real para todos os aeroportos que atenderão as cidades-sede. O objetivo desse monitoramento é evitar que a dinâmica dos aeroportos seja afetada durante o torneio por conta do fluxo aéreo, além de garantir a segurança. Vão trabalhar aqui, durante a Copa América, profissionais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, além de representantes das concessionárias dos aeroportos. Os jogos da Copa América vão ser realizados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, além do Rio de Janeiro. E é a sexta vez que o espaço está sendo ativado. A Sala Master foi criada em 2012 para a Rio+, e foi acionada nos grandes eventos. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. O Ministério da Educação vai destinar, nesta semana, 908 mil reais à Universidade Federal do Rio de Janeiro para custear o projeto executivo da fachada e do telhado do Museu Nacional, que pegou fogo em setembro do ano passado. Com esse dinheiro, o MEC contabiliza o repasse de mais de 11 milhões de reais diretamente para o FRJ, para as ações emergenciais no Museu Nacional. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição.